Fala galera, Felipe Adalto falando, hoje eu estou aqui com o Renato da Personale, uma das melhores construtoras aqui de Itaquera, constrói alto padrão e imóveis de qualidade. Hoje a gente está aqui na Fontoura Xavier, esquina com a Campinas do Piauí, para falar um pouquinho da Fontoura Xavier, essa aqui com certeza será uma das vias principais aqui de Itaquera. Não é isso, Renato? Oh, certeza! Legal! Acompanhe aí! Eu estou aqui com um dos prédios mais charmosos da Fontoura Xavier, que é o Fontoura Business. Eu estou aqui com o Renato, o Renato que é construtor aqui na região de Itaquera, ele constrói imóveis de alto padrão. E eu trouxe o Renato aqui para falar um pouquinho do que ele também entende da Fontoura Xavier, e qual que é a visão dele para essa rua que com certeza será a principal rua aqui de Itaquera. E aí, Renato, você acredita também que a Fontoura Xavier tem um potencial de crescimento, tanto residencial quanto comercial aqui de Itaquera? Acredito, Felipe. A gente fez um estudo no raio de 500 metros de onde a gente está, vão ter 2.300 lançamentos de imóveis residenciais. Então, são pessoas que vão vir para a Fontoura Xavier em torno e vão precisar de estrutura de comércio para atender essa demanda. Então, a gente aposta muito na Fontoura. Legal. E você acredita que esse volume de residencial também vai trazer oportunidades para quem quer montar um comércio ou uma empresa nova aqui nessa região? Ah, sem dúvida. Porque são pessoas que vão vir de outras regiões, praia, essa via central de Itaquera. E vão precisar de serviços, vão precisar de comércio, bancos. Nós temos o nosso centro mais próximo, está 4, 5 quarta-feira daqui. E você entende que esse potencial de comércio é verdadeiro? Você entende também que é algo que os empresários da região devem focar? Olha, Felipe, a gente está há 17 anos aqui em Itaquera e construindo imóveis residenciais. E, de uns dois anos pra cá, a gente tem investido muito em imóveis comerciais para serem lançados pra frente aqui na Fontoura Xavier. Legal. Podemos dizer então que é um nicho que a personagem está pensando fazer. A personagem está pensando em imóveis comerciais na Fontoura Xavier, com certeza. Legal. Se você gostou aí do nosso vídeo, gostou da dica, não esquece de curtir o nosso canal, que logo mais tem mais informações aqui da região de Itaquera. Um grande abraço. Obrigado, Renato. Valeu, obrigado, Felipe. Tchau, tchau.